Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos. Inicia agora mais um programa Reformador. No episódio de hoje, estamos na companhia do nosso irmão Joaquim Tomé de Souza, que vai conversar conosco sobre o artigo Tributo a Kardec, que integra a revista Reformador, de outubro de 2022. Então, nosso irmão Joaquim, ou Tomé, não sei como ele prefere que seja chamado, seja muito bem-vindo ao nosso programa Reformador, meu amigo. Ok, Guilherme, eu cumprimento você e a todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo. É uma alegria e você pode me chamar de Tomé. É mais curto, né? E é mais fácil de lembrar. Olha, eu agradeço aí a recepção sua e é uma alegria mesmo, porque ao falar atualmente ficou mais fácil, por essas tecnologias avançadas, há pouco tempo atrás, para fazer uma conversa dessa, a gente teria que gastar tempo e dinheiro, né? Viajar, até lá. Então, a tecnologia na ponta do dedo está facilitando a nossa vida. Temos que adaptar a tudo isso. É uma alegria, viu? Alegria nossa, meu amigo. É sempre muito bom a gente ter essas oportunidades de fazer novas amizades, rever nossos amigos, novos amigos, né? E sempre a questão da gente estar conectado tanto virtualmente quanto espiritualmente. É uma alegria realmente, ainda mais nesse mês de outubro. Nós lembramos sempre um pouco mais de Allan Kardec, já que no dia 13 de outubro, é a data de nascimento, então, daquele que ficou conhecido como codificador da doutrina espírita. Em 2022, nós também comemoramos os 165 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos. E a nossa consciência, então, conclama a um preito de gratidão ao codificador da doutrina Allan Kardec. E eu gostaria já, então, de trazer essa provocação para a nossa conversa, Tomé. Por que Allan Kardec é chamado de codificador da doutrina espírita? Porque muitas vezes a gente ouve isso no meio, mas não sabe muito bem o conceito da palavra codificador, ou por vezes achamos ela um pouco limitante. Fala um pouco para nós sobre isso, sobre Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. É verdade. Encontramos, muitas vezes, pessoas que perguntam sobre isso. Por que ele foi chamado de codificador? O que ele fez para isso? Ora, quando a gente vai buscar no dicionário a palavra codificar, lá nós vamos encontrar, codificar significa reunir numa só obra, textos, documentos, extratos, oriundos de diversas fontes. Ou seja, coligir, compilar numa fonte só, aqueles ensinos e estudos coligindo de várias fontes. Mas foi isso que Kardec fez, não é isso? Ele pegou ao ensino que os Espíritos trouxeram através de vários médiums e de vários Espíritos, esses textos psicografados aí, e coligiu numa obra só, que é a obra da doutrina espírita. Principalmente no início, que é o livro dos Espíritos, que você mencionou aí, no início de nossa conversa. Então, é o que ele fez. Codificar significa isso. Coligir. Coligir os ensinos dos Espíritos. Observe bem que ele fez uma codificação, coletou o ensino de Espíritos para que nós possamos entender a nossa relação com o mundo maior e com o mundo espiritual. É algo fantástico que ele fez, né? Ele foi um exemplo de Espírito abnegado e Espírito superior. Perfeito. Há também, Tomé, o benfeitor Emmanuel, o Espírito Emmanuel, o mentor do médium Francisco Cândido Xavier, que traz a expressão, nós gostamos muito, quando ele afirma que Allan Kardec foi o missionário da renovação cristã. Interessante que no artigo também há uma informação que Kardec foi um fiel discípulo do Cristo. E nós, então, nos lembramos dessa afirmativa do benfeitor Emmanuel. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre nós, sobre essa condição de Kardec ser um fiel discípulo de Jesus. Pois é, meu amigo. Quando começamos a pensar sobre a doutrina espírita e buscamos isso lá nos evangelhos, nós encontramos que Jesus, ele afirmou, lá no evangelho de João, afirmou que iria mandar e enviar um consolador. Capítulo 14, 15, 16 de João, a gente encontra essa afirmação de Jesus. Que iria enviar um consolador, que iria falar o que ele ensinou, recordar, recordar o que ele ensinou e ensinaram muitas outras coisas que naquele momento Jesus não podia dizer. Então, o consolador não é uma pessoa, foi uma doutrina, foi um ensino que os espíritos superiores trouxeram e que utilizou o Kardec. Kardec foi o materializador dessa doutrina, desses ensinos, que veio realmente consolar. não existe no mundo nenhuma doutrina cristã, filosófica ou científica, filosófica ou religiosa capaz de consolar mais do que a doutrina espírita. Agora, quando a pessoa está sofrendo, saber por que está sofrendo dá para ela um consolo muito grande e uma atitude de positivismo, ou seja, uma atitude de sair desse sofrimento por causa dela entender o que é que está causando isso. Então, aqueles espíritos doentes e aleijados, ou seja, tudo isso consola. Conhecer a doutrina vem consolar. Então, o consolador prometido é a doutrina espírita. E eu lembro que o irmão X tem um texto em que ele fala sobre isso. O texto é Obrigado, Kardec. Ele agradece Kardec em nome de muitos espíritos, em nome daqueles espíritos que ele afirma assim, eu vou buscar aqui para me ajudar. Em nome daqueles, os que arrebatassem a loucura e ao suicídio com o fardo da esperança, os que arrancassem ao labirinto a obsessão com o esclarecimento do Salvador, os pais desistosos que se viram atormentados por filhos doentes e sensíveis e aleijados, os que renascem em doloroso conflito de alma, os que se acharam arrasados de pranto, e os que sorguessem do chão patanoso, do tédio e do desalento, os que aprenderam contigo o perdão, os que ouviram a palavra fraterna e aceitaram com a verdade a injúria e a dor, e os que desencarnaram incompreendidos de tanto sofrimento. Então, por tudo isso, Kardec, obrigado. Veja bem, só um discípulo bem entrosado, bem fiel a Cristo, para trazer todos esses elementos de que os próprios espíritos superiores, espíritos de uma linhagem maior do que a nossa, agradecem até ele, agradecem a Kardec. Por isso, Kardec, seja ele qual for dos discípulos de Jesus, seja ele qual for daqueles espíritos do colegiado cristão, ele é um espírito realmente superior, um fiel discípulo do Cristo. Muito bem, amigo. E ele, então, como essa pessoa que materializou, vamos dizer assim, organizou, codificou, elaborou, a doutrina que vem dos espíritos, e claro que conta com outros colaboradores que também vão desenvolvendo o trabalho, o trabalho de um homem só, também há esse paralelo construído, entre, vamos chamar assim, a edificação da doutrina espírita com a edificação de uma casa. Gostaria também que tu falasse um pouquinho mais sobre esse paralelo para nós, da edificação da doutrina espírita com a construção de uma casa. É interessante isso, esta comparação, realmente que nós fizemos isso lá no artigo. Veja bem, lembrando aquele texto do Sermão do Monte, que o homem sensato constrói a sua casa em cima de uma rocha, uma rocha firme, então vem a tempestade e não abala ela de jeito nenhum. Assim também entendemos. Allan Kardec, ele trouxe, materializou a base da doutrina. A base forte, firme, em cima de uma rocha, ou seja, ele foi essa rocha, o ensino dele foi essa rocha, que embasou a doutrina espírita. Então, ele fez isso, construiu a base. Para construir uma casa, a gente faz a base sólida, bem resistente, bem firme, e depois sobre as paredes. Allan Kardec fez a base, ele não tinha condições de falar tudo sobre a doutrina espírita, o ensino da doutrina espírita, porque, além dele, ele poderia ser incompreendido e poderia colocar a perder todo o trabalho que os Espíritos superiores teriam, se ele não observasse o limite até onde ele podia chegar. É como a gente pode imaginar. Se Kardec começasse a falar sobre genética ou sobre cidades do plano espiritual, ele seria colocado como um louco. Então, não teria condições. Então, a base é feita, e agora, depois que Kardec morreu, veio a literatura complementar, aquela literatura ligada ao ensino de Kardec, baseada no ensino de Kardec, que vem trazendo o conhecimento dos Espíritos, pode-se dizer que é a gota d'água, foi devagarzinho, devagarzinho ele foi trazendo, de acordo com a nossa compreensão, que é a nossa evolução. Foi trazendo. Então, essa é a literatura complementar, com base em Kardec, que são as paredes. As paredes da casa estão sendo construídas, e precisam ser paredes também sólidas, porque, senão, quando colocar o telhado, vai desabar tudo. Então, base sólida, parede sólida, que é a literatura complementar, e aí nós temos que colocar o telhado, que não seremos nós, não. O telhado será aquele colocado no tempo em que todos nós possamos vivenciar o ensino de Cristo. Ou seja, quando estivermos capazes de vivenciar, não apenas apreciar, não apenas achar bonito, não apenas ler, mas vivenciar o ensino do Cristo, aí nós estaremos colocando o telhado na casa. O telhado, que será mais ou menos quando a terra estiver regenerada, ou em regeneração. Pode durar em mais uns 50, 100, 200 anos, não importa. Mas o momento em que todo o ensino do Cristo estivermos vivenciando isso. Aí sim, a casa será pronta. A casa do Cristo, podemos dizer, a casa do Cristo. Sim. Então, nós podemos falar que as obras conhecidas como subsidiárias ou complementares, elas comentam, elas apontam, elas se baseiam nos princípios trazidos em O Livro dos Espíritos, para que toda edificação, então, possa estar sólida e não comprometa a obra da criação. É isso mesmo, Tomé? Exatamente. Tem que ser aquela literatura complementar que se baseia em Kardec. Porque nós temos aí muita literatura espírita que não faz jus ao termo de Kardec, ao ensino de Kardec. Nós podemos dizer, até interessante o seguinte, quando você vai fazer as paredes, construir as paredes, você usa areia, cimento, não é isso? E para usar a areia, o que você faz? Você peneira a areia para tirar aquelas pedregulhas, né? Areia pura. Então, tirar o pedregulho. Então, a literatura complementar que foge de Kardec são esses pedregulhos, essas pedras que precisam ser alijadas da areia para construir o cimento para levantar as paredes. Então, essa tem que ser eliminada. Esses pedregulhos têm que ser tirados. Ficará aquela fina flor da literatura complementar. Muito bem. Também é comentado, Tomé, que fazendo esse raciocínio de evolução do pensamento, da contribuição em cada período para essa edificação dessa casa, há uma expressão também comumente usada no meio espírita de que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Por que essa afirmação? Como é que nós podemos compreender essa sentença, essa lição, enfim? É, é uma sentença verdadeira. Essa sentença é atribuída, ora os palestrantes, os espíritas atribuem a Kardec, mas eu não vi essa afirmação nos livros de Kardec, na base doutrinária, eu não vi. Ora falam que foi de León Denis, naquele livro, No Livro No Invisível, No Livro No Invisível, nós não achamos esse ensino, não. Mas naquele livro, parece que é o livro... Bom, é um dos livros de León Denis, que ele realmente afirma isso. Ele afirma assim, eu vi aqui nos meus alfa-rábios, Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. Olha só. É um livro novo, novo não, ele foi escrito em 1921, mas é que eu não conhecia, não conhecia esse livro. E olha que eu gosto de León Denis, porque ele é realmente um escritor fantástico, de fácil leitura, gostoso para se ler, e muito esclarecedor. Mas esse eu não conhecia, eu fiquei conhecendo agora, quando eu estive pesquisando para fazer aquele artigo. E lá ele fala isso. Nesse livro, na questão, esse livro, Pergunte e Resposta, ele elaborou, Pergunte e Resposta, ele fala justamente isso. Então, na pergunta 142, o Espiritismo é a religião do futuro? E ele mesmo responde, né? Ele é, antes de tudo, o futuro da religião. O Espiritismo, como o seu nome indica, é a mais alta e a mais científica forma do espiritualismo. Ele é, ao mesmo tempo, como já dissemos, uma ciência positiva, uma filosofia moral, e uma solução social. Sobre esses títulos, ele responde, afirmativamente, às exigências do pensamento moderno, às necessidades do coração humano e às aspirações elevadas da alma. O progresso do futuro confirmarão cada um dos seus ensinos. Ensinos postulados. Veja bem, os pilares da doutrina espírita, nós sabemos isso, quais são? Todo espírita que estuda sabe que os pilares da doutrina espírita são crença em Deus, primeiro pilar, crença na imortalidade da alma, crença na pluralidade das existências, crença na comunicabilidade entre os vivos, os espíritos e os encarnados, crença na pluralidade dos mundos habitados. Esses cinco princípios, esses cinco princípios, com a evolução do pensamento humano, vai realmente fazer a coalizão de todo o conhecimento religioso. Todas as religiões, para se firmar, ser aquela que traz o alento e orientação evolutiva do ser humano, precisa conhecer esses cinco textos, esses cinco postulados. Então, quando todos estiverem nessa condição, eu vi um texto que eu achei fantástico, assim, é uma ideia de que aos poucos as religiões do mundo irão agregar os conhecimentos fundamentais do espiritismo, e que as religiões ficarão naturalmente tão parecidas umas com as outras que não haverá distinção de uma religião ou de outra. Ou, pertencer a essa ou aquela religião não vai importar, porque todas elas estarão fazendo esses cinco princípios. Só para exemplificar, há um tempo que está correndo, mas vamos lá. Crença em Deus. Ô, Guilherme, quando você conversa com a pessoa e ela falar, falando sobre Deus, a gente tem que parar e falar, meu irmão e minha irmã, de que Deus você está falando? É o Deus do católico? É o Deus do evangélico? É o Deus do espiritismo? Ou é o Deus dos Orixás? É o Deus da Umbanda? Ou é o Deus do judaísmo? É o Deus do islamismo? Porque todos eles têm características totalmente inerentes às suas condições e diferentes uma da outra. Na questão, no livro, a questão 13 do livro dos Espíritos, Kardec coloca lá os atributos que uma entidade precisa ter para ser chamada de Deus. Esses atributos, todas as religiões, seguindo esses atributos, não haverá mais diferença e dificuldade. Todos nós iremos professar Deus e Espírito e Verdade, um sentimento mesmo. Não é Deus lá fora, não. É Deus aqui dentro. Esta compreensão, nós iremos encontrar, não temos uma nenhuma. por isso que essa afirmação que o Leandro de Nils fez, ela é fantástica e é uma realidade. O Espiritismo é, vai ser a religião, aquilo que vai congregar o futuro de todas as religiões. É o caminho que vamos chegar lá. Perfeitamente, porque ele se assenta, né, Tomé? Nas leis da natureza, nas leis naturais. Então, no progresso, obviamente, nós vamos fugir das questões culturais e regionais para realmente compreender esse Deus universal, Deus cósmico, criador, amor, pai, mãe, enfim. O tempo corre, como tu disseste, Tomé, e nós chegamos já na parte final da nossa conversa, do nosso podcast reformador. Eu gostaria, assim, que tu abrisse teu coração nesse final para explicar melhor algo que foi comentado, para trazer um pouco mais da tua percepção, para deixar uma mensagem para o nosso público, enfim. A gente gosta sempre do encerramento, de deixar aberto para que o convidado possa falar um pouco mais aquilo que traz no seu coração. Vamos seguir a doutrina? Qual é o fundamento básico da doutrina? A caridade, né? Fora da caridade não há salvação. É um refrão que todo religioso devia conjugar no seu coração. Não é isso? Caridade. E a caridade estriba-se na fé. Ou seja, a fé, não é essa fé implantada de fora para dentro, mas aquela fé interior que vem trazer aquela certeza absoluta daquilo que está acontecendo. Fé racional. Essa é a fé que vai homogeneizar todas as religiões do futuro, como estamos falando. E lá na Gênesis, no capítulo 18, no item 17, Kardec faz uma apologia da fraternidade, que é a caridade, a caridade, que eu gostaria de deixar para a reflexão daqueles que estão nos vendo e ouvindo, Guilherme. Se eu posso fazer isso? Perfeito, vamos lá. Então eu vou ler aqui. Olha o que escreve Kardec. Gênesis, capítulo 18, item 17. O capítulo é os sinais dos tempos. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não a fraternidade real, sola e efetiva, se não se apoiar sobre base inabalável. essa base é a fé. Não é a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam umas às outras, visto que anatematizando-se uns aos outros alimenta o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitarão. Deus, a alma, o futuro, Deus, a alma, o futuro e o progresso individual e definido perpetuarão as relações entre os seres quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto e que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo pai e se estenderão as mãos uns aos outros. É essa fé que o Espiritismo faculta e que, do avante, será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. fé, meu irmão, fé verdadeira, fé real e verdadeira. Isso vai nos unir uns aos outros, os irmãos do futuro. Muito obrigado, Tomé. Essa mensagem tocou o nosso coração, como nos diz o Espiritismo, nos esclarece consolando e nos consola esclarecendo e que já sirva também como uma prece final. Obrigado mais uma vez, meu amigo, por estar conosco, viu? E já te esperamos em novos encontros. Se Deus quiser, estaremos com vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, então, Tomé, e obrigado a você que nos acompanhou em mais um podcast Reformador. Acompanhe também as notícias do movimento espírita nas redes sociais da nossa Federação Espírita Brasileira e também seus conteúdos doutrinários. Venha fazer parte dessa família que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Até um próximo encontro e que permaneçamos em muita paz. Música Música Legenda Adriana Zanotto